Ae, com vocês, aqui o Mago, aqui agora eu sou o Mago, diretamente a bocinha do Dudu Alegria, ai, 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 ai Oh, atenção, atenção, Dudu Alegria da Tom, vai lá no programa Dudu Alegria, esse bigodinho rosa, é um trabalhador pra vocês não, danado Cês me falha, mas ganhei medalha, ganhei troféu, Dudu Alegria da Tom Capitão, tem que o Capitão, tem que o Capitão, homem é Dudu E da alegria, ai, malhando com vocês, malhando, tô malhando, malhando essa nossa academia Depois eu vou divulgar e vou editar umas músicas internas, esses uns Nossa, cê tá gravando mesmo, nossa, cê tá gravando, cê tá gravando Ai, eu tô sendo o Mago, da T, da T, da T, ai, essa boquinha, ai, boquinha boniquinha Atenção, atenção, aqui na zona total, aqui na zona total, nós estamos divulgando Eu tô do lado, você quer que eu me calado? Aqui, ganhando essa medalha, ganhei medalha, Dudu Alegria da Tom, capitão, capitão, chama atenção Dudu Alegria Dudu Alegria da Tom É, esse cara aí, Dudu Alegria Ele ganhou um troféu, os notáveis É mesmo? É isso, vai receber aí na academia É mesmo? Vai receber o dia 23 de junho com vocês aí, a festa Tem que ser chique, tem que ser chique, tem que ser chique, tem que ser chique Tem que ser convidado? Tem que ser convidado? Tem que ser convidado? Tem como ouvir, tem que ser convidado? Todos são bem vindos na festa dos notáveis E com vocês, dia 23? Atenção, atenção, a festa dos notáveis Em Nova Iorque, esse bigode, eu vou estar lá a tirar esse danado Esse danado, esse bigode Ganhei medalha, ganhei troféu dos notáveis Capitão, avisando, vocês são todos bem vindos Comunidade brasileira, comunidade americana e comunidade espanhola A festa, vocês aí dos times, dia 23 de junho Aí com vocês os notáveis, 23 de junho Azuinho, danado aqui da Zona Total Fazendo aí o manjo Ah, danado, essa cadeira quase que me derruba Um pouquinho, um beijinho Beijinho pra vocês aí Até que vim, pegou um tamburinho ali Um batucado aqui da Zona Total Mostrando vocês aí, aqui, o cenário campeão O cenário campeão Dois anos de emoção Sucesso O cenário da emoção aqui da Zona Total Galera, é uma verdadeira zona Nós malhamos Aqui na Zona nós temos as barracas Ae, campeão As barracas campeão Esse zoninho do mundo Esse visual Ae, anormal Um visual legal Vixe, mano E esse tamburinho Bate dando Atenção 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 O tamburinho Batendo Esse bigodinho Eu não gosto de ser não, banana Esse bigodinho rosa Somos campeão Campeão Hexa Hexa campeão Capitão Hexa campeão Capitão Hexa campeão Esse bigodinho Ae, hein o bigodinho aqui na Zona Total Nós estou manhando geral Manhando você Eu tá aqui E você daí Mas manha você campeão E seremos Ganhador do prêmio nobrel Ei nobrel Nobrel É Nobrel Porque nobre é chique Com vocês um aviso geral Dia 23 de junho E vamos buscar o prêmio Thank you Thank you so much